O Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para mulheres que querem entender mais sobre manutenção de veículos. Karina Kopp conta para a gente como é que faz para se inscrever no curso do IFSC, hein, Karina? Iniciativa muito bacana, né? Porque eu aposto que muitas mulheres que estão nos assistindo, que têm o carro próprio, que já tiveram que levar esse carro na mecânica, em algum momento, quando chegaram lá na oficina, receberam aquele orçamento e pensaram, será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo enganada? Será que é isso mesmo que precisa fazer lá no meu carro? Então, a ideia desse curso é poder mostrar para as mulheres aí um pouquinho na prática de como é toda essa mecânica do veículo e ela ficar mais segura na hora de levar o seu veículo lá para o conserto, para a oficina mecânica e saber identificar alguns problemas. Aqui comigo, o professor Lucas, ele que é coordenador desse curso que começa ainda nesse mês de agosto, né, professor Lucas? Que essa é a ideia, né? Que as mulheres entendam um pouquinho de mecânica de veículos. Muito bom dia. Bom dia. Então, a gente está na terceira edição do curso Oficina de Mulheres. É um curso destinado somente para mulheres. É um curso de mecânica básica, né? Para mulheres acima de 18 anos. Que a gente abre para a gente conseguir aumentar um pouquinho o nível de instrução, de confiança, né? Das mulheres que desejam conhecer um pouquinho mais de mecânica. Tanto para aquela que não sabe nada, né? E não sabe nem trocar um pneu, por exemplo. Inclusive, a nossa primeira aula, a nossa aula inaugural, é sobre troca de pneu, né? E também para aquela que, por exemplo, está pensando em trocar de ramo, né? Às vezes trabalha num ramo diferente da automotiva, quer experimentar, ver como é que é, como é que pode ser um novo ramo, né? E daí ter essa experiência e fazer essa transição de carreira, né? Pois é, a ideia é que as aulas sejam realmente práticas, né? Que elas coloquem a mão na massa em alguns momentos, né? Para saber, de fato, identificar os problemas dos veículos, né? Exatamente. A gente tem aulas muito práticas, né? Um curso curto de 15 tardes, né? A gente faz aulas durante a tarde, são 15 tardes, de agosto a dezembro. Aulas essencialmente práticas, justamente para mão na massa mesmo, aprender fazendo. E junto com essas aulas práticas, técnicas, né? De mecânica, a gente também tem alguns encontros com voluntários. Que ajudam, né? A fazer essa discussão dessa questão da mulher no mercado de trabalho. Principalmente no mercado de trabalho muito masculino, né? Com presença muito de homens, né? Então, como fazer essa inserção, né? E também sobre empreendedorismo, gestão financeira, marketing pessoal, para conseguir alavancar essa nova carreira. Muito bacana. As inscrições estão abertas? Vão até quando? Quem pode participar faz aonde essa inscrição para a mulherada que está nos acompanhando tiver interesse? Então, para mulheres acima de 18 anos, com ensino fundamental completo, as inscrições estão abertas até o dia 14 de agosto, aqui no IFSC do centro da Avenida Mauro Ramos, 950, na sala B20. Chega na portaria, já vai ser encaminhada para a nossa sala. A inscrição é presencial, tem uma ficha de inscrição, né? Para preencher aqui conosco. Nós mesmos vamos estar recebendo vocês. E esperamos que todas sintam-se convidadas e que se desejam participar, venham aqui ter esse momento com a gente. É, bacana. Obrigada, professor Lucas. O bacana é que isso, elas vão ter contato aqui, por exemplo, onde tem esses veículos. É uma das salas de aulas onde essas mulheres vão ter esse curso. Então, elas vão ter contato aí com veículos de diferentes marcas, né? Para justamente ter ideia de como que funciona a mecânica de diferentes marcas de veículos. Vão ter acesso à parte interna do veículo, à parte de baixo. E ter acesso também à parte do motor, da mecânica, para entender um pouquinho mais. No ano passado, a Karine, quase me achará que está aqui comigo, fez esse curso, Karine. Como é que foi para você? Conta para a gente. A gente se sente bem capaz, né? Porque muitas vezes duvidam que uma mulher pode entender do próprio veículo dela. E fazendo o curso, a gente vai além. A gente entende quando a gente precisa trocar um óleo, qual óleo que a gente deve usar. Em uma situação que a gente estiver mais insegura, que não consiga em contato com alguém, a gente sabe trocar o próprio pneu. Fora a interação com as outras mulheres, né? Que é um curso só com mulheres, então a gente sente bem à vontade. Porque realmente, né? Às vezes a gente tem um problema aí no veículo, a gente olha tudo isso aqui, né, Karine? E bate o desespero, né? E você leva na mecânica, confiando, claro, nesse profissional que vai te passar esse orçamento, né? Mas aí, às vezes, você fica nessa dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que por eu ser mulher, ele não está querendo me passar a perna? Exatamente, isso mesmo. E aqui a gente se sente segura para saber o que tem que fazer no nosso carro, basicamente, né? Para não ser enganada. Perfeito. Ó, Karine é um exemplo de que realmente o curso é muito bacana, ajuda a gente na prática, no dia a dia. Fica o convite, então, para a mulherada até o dia 14 de agosto, inscrições para esse curso de oficina mecânica aqui no IFSC, de forma presencial, então, as aulas ainda começam neste mês e seguem até o final de dezembro. Volto contigo aí no estúdio. Tchau. Tchau.